Música Muito bom dia, estamos de volta aqui com 6 horas notícias, agora ação diretora Cadê? Deixa eu ver aqui no meu relógio 6 horas e 19 minutos Muito obrigado pelo carinho e pela audiência Continuou mandando mensagem pra mim Através do 993276649 993276649 Você manda mensagem pra mim Deixa eu mandar um abraço aqui Pra todo mundo que tá mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, tá? É o Kevin Cabral do Mutirão, tá acompanhando o nosso programa Tá dizendo bom dia a todos aí, que nossa segunda seja abençoada É isso aí, Kevin, tem que ser com energia positiva mesmo Obrigado pelo carinho e pela audiência Quem mais tá mandando mensagem aqui? Olha, tem uma denúncia chegando aqui do nosso WhatsApp Lá do Monte Serrado, Nova Esperança 2 O rapaz tá dizendo aqui que o vizinho colocou Como é que é o nome aqui? O vizinho colocou na frente da casa dele uma câmera de monitoramento Direto pra frente da casa Do outro rapaz lá Tá querendo fiscalizar alguma coisa, hein? Presta atenção, rapaz Invasão de privacidade É, filho, calma aí Segura tua onda Quem mais tá mandando mensagem aqui? É, Bárcio, tô acompanhando o programa aqui Bom dia, Raimundo Ribeiro e Eduardo da Cidade Nova 2 Olha só que legal, mandou até foto aqui Já já a gente vai mostrar aqui Tá bom que tá trabalhando, tomando um cafezinho, rapaz Olha aqui Cafezinho, fala em cafezinho Tô com a boca seca, hein, minha diretora Queria o meu cafezinho aí, ó Quem mais aqui tá mandando bom dia? Raquel e Vitória do Careiro da Várzea e o Arleson Bom dia pra você, obrigado pelo carinho e pela audiência Continua mandando mensagem aqui Tá que eu vou respondendo com vocês Vamos trocando ideia aqui Manda foto Manda mensagem de bom dia Manda sua denúncia também Já já tem uma denúncia aqui que eu vou falar aqui no programa, tá bom? Já já Continua mandando 993276649 Agora a gente segue falando dos casos de polícia Cadê a sirene, Gegê? Solta a sirene aí Porque um homem de 25 anos foi encontrado morto na manhã desse domingo Em uma área de mata no Tarumã Você tá vendo o momento em que os policiais foram lá retirar o corpo? A polícia informou que o local onde o corpo foi encontrado Fica nas proximidades de uma clínica de reabilitação Onde, segundo os familiares, a vítima recebia tratamento Valdir Adriano Conta os detalhes pra gente dessa ocorrência aqui na tela dos 6 horas A área de mata onde o corpo de Matheus Carmo dos Santos foi encontrado Fica bem em frente à clínica de reabilitação Onde ele ficou internado por quase um ano O local fica na estrada do Vivenda Verde, no Tarumã Zona Oeste de Manaus Esse aqui é o local onde o corpo da vítima foi encontrado É um local de difícil acesso É possível ver que ainda tem uma trilha Por onde sempre usuários de drogas entram aqui nessa área de mata Para consumir entorpecentes Aqui ainda é possível ver as marcas de sangue E também de luta corporal Que deve ter havido aqui durante a madrugada Foi nesse ambiente aqui Onde esse rapaz de apenas 26 anos Foi encontrado morto por populares da região O jovem teve o rosto desfigurado Moradores ficaram assustados com o requinte de crueldade dos assassinos O corpo está muito machucado A cabeça está muito quebrada Os dentes estão lá no chão, entendeu? Muito magoada a cabeça mesmo E uma faca está enfiada na terra Chega lá e está torta Para a polícia Pelo perfil da vítima O crime tem relação com o tráfico de drogas Além disso O homicídio foi cometido por mais de uma pessoa Tinha muito problema com droga Muito uso de drogas A família lutava muito para que ele parasse com isso E ele estava aqui tentando se tratar há um ano E agora aconteceu essa fatalidade O caso deve ser investigado pela polícia civil Triste, né? É o caso do tráfico de drogas Quando você se depara com uma situação que envolve tráfico de drogas Drogas em si A situação não tem outro caminho Ou é morte Ou é cadeia Seja usuário Seja bandido Tudo termina em dois lugares Cadeia ou caixão Infelizmente Quando a polícia Ainda Quando a polícia não Perdão Quando a família Ficar alerta logo cedo Que o caso ainda está No início No caso de usuário Consegue colocar numa clínica de reabilitação E a pessoa consegue realmente sair Desse mundo das drogas Aí sim Mas na maioria dos casos Mesmo usuário Ele tem o mesmo fim que criminoso Infelizmente E olha só Uma orçada humana Foi encontrada na tarde desse domingo Em um canteiro de obras No conjunto Cidadão 12 No bairro Nova Cidade Que fica na Zona Norte Conforme a polícia Não é possível afirmar Mas Mas Provavelmente Trata-se de restos mortais De uma criança O Valdir Adriano Continua trazendo aqui as informações Na tela dos 6 horas O lençol e o colchão infantis Foram retirados De uma cova rasa Neste terreno Que fica no bairro Santa Etelvina Zona Norte de Manaus Era por volta do meio dia e meia Deste domingo Quando operários De uma construção Localizaram parte de um esqueleto Enterrado com o material Esse aqui foi o local Onde o trabalhador Estava escavando Para fazer O baldame Desse muro Aqui nesse trecho Do terreno Só que quando ele cavou Um pouco mais fundo Encontrou a princípio Esse colchão E também Esse lençol E ao revirar Essas peças Que ele encontrou Na escavação Se deparou Com um osso E aí ele puxou Todo o resto Cavou mais a fundo Aqui para tentar Localizar o crânio E aí esse é o fato Mais curioso Desse achado O crânio Dessa que seria Uma criança Não foi localizado Foi a ponta do colchão Que estava atrapalhando Onde a gente ia botar O baldame Aí a gente decidiu Cortar Que era para não Interferir na passagem Aí foi na hora Que a gente cortou Achamos dentro do colchão Os lençóis O lençol Quando a gente puxou Veio os ossos Todinho Que estava Dentro do colchão Peritos do Instituto De Criminalística Também não descartam A possibilidade Dos ossos Serem de animais Ainda de acordo Com eles Pelo estado De decomposição Os restos mortais Devem estar enterrados Há pelo menos Um ano Segundo os operários Antes do terreno Ser da empresa Morava uma família A polícia civil Deve ouvir Os antigos habitantes A ossada Foi encaminhada Ao Instituto Médico Legal Onde deve passar Por exames Para detalhar A causa da morte E também apontar Se de fato O material é humano Obrigado Valdir Pelas informações Vamos aguardar E o desenrolar Das investigações E agora A gente vai Para Tefé Município de Tefé Presta atenção nesse caso Em Tefé O nosso repórter Sebastião Souza Traz uma história De uma lenda E olha que Eu já ouvi Muita lenda amazônica Por aí Viu Mas essa É diferente Viu Essa é diferente E ela está sendo Chamada De A lenda Da ponte do Abial Traz na tela Aqui dos 6 horas Olá Bom dia Ponte que liga O bairro do Abial Ao centro de Tefé É uma velha história Aqui foram repassados Quase 7 milhões de reais A empresa Vila Engenharia O contrato foi Em 2013 O prazo para entrega Era de 6 meses Até quando eu me entendi Como gente Está essa conversa De sair a ponte Sai ou não sai Nem no papel Não sei se está ainda Faz tempo que a gente Espera essa ponte Essa ponte Nada Entra prefeito Sai prefeito Governo E nada Da ponte Mas se fizesse E saísse Agora seria bom E agora Se a gente não tiver Um real Não atravessa Tem dia que nem tem É Tem dia que nem tem Pode Algumas estacas E chapas Estão aqui Abandonadas É uma velha história Essa ponte Essa história É bem antiga Já A gente já Ouviu promessas Boatos Que até dinheiro Já foi repassado Para as empresas E até hoje Essa ponte não saiu E a gente Como morador Do bairro do Abel Gostaria de saber Onde é que foi Parar esse dinheiro Que era para ser investido Na ponte E até hoje Não foi investido nada Não construiu nada E a gente não teve Resposta nenhuma Só esse descaso Mesmo De ser esquecido Por esse projeto Que com certeza Ia beneficiar muito Tanto o Tefé Quanto o bairro do Abel E até hoje A gente não tem Resposta nenhuma A gente quer saber Para onde foi Parar esse dinheiro Jorge Quando enche Como agora Está cheio Os ferros vão junto É A famosa ponte Afunda junto Porque tem uns ferros aí E quando enche Fica tudo no fundo aí Sem utilidade de nada Aliás Faz atrapalhar O pessoal Que fica navegando E a noite Não enxerga Esse ferro aí Tá com a canoa Ou embarcação Em cima do ferro E causa acidente Estou do jeito Aqui na mesa O perigo maior É esse ferro Da ponte aí Que fica atravessado aí Quebra as palhetas Eu já vi Amarrar de 15 Aí fica só com o rabo A bola voar lá dentro Da água E até hoje Não foi pronta Essa ponte Eu acho que Se um dia Vai ser pronta Eles que sabem Para onde foi o dinheiro Sei que foi embora o dinheiro Segundo a infraestrutura Em meio de nota Repassou A Vila Engenharia Quase 7 milhões Para a construção Da ponte Que liga O bairro do Abial Ao centro de Tefé Até que Um condutor De uma motocicleta Caiu Como mostra o vídeo É isso aí Márcio Aqui quando seca As pontes Aparecem Quando enche Também Desaparecem É Sebasti Vamos te falar uma coisa Olha Quase 7 milhões Vem aqui Léo Geralzão Isso Quase 7 milhões E a ponte Está lá Quer dizer A ponte não Os ferros E o serviço Por fazer Essa ponte Do Abial Ela é Super importante Para a população Lá do município Você viu lá O acidente Que aconteceu Olha a situação Dos motoqueiros Imagina de carro E olha que motoqueiro Tem que ser Malabarista Tem que ser Equilibrista Para andar Nesse pedaço De ponte E aí não tem jeito Olha a quantidade De pessoas Que estão ali Para atravessar E é um trabalho Simples De ser feito Sem falar no risco Que está correndo Lá com aqueles ferros Você viu o rapaz Falando Que quando enche O rio O ferro Fica submerso Fica debaixo D'água Como é que A embarcação Vai ver o ferro Debaixo D'água O cara Tem que ser Perito Em adivinhação Em raio X Né Porque Não vai conseguir Ver o ferro Debaixo D'água Água escura Como é que vai Ver o ferro E as embarcações Ficam à mercê Dessa situação Da ociosidade Do poder público O município de Tefé Está abandonado É impressionante Imagina E a população Está certa Em querer saber Para onde foram Os quase Sete milhões De reais Para a construção Da ponte Para a benfeitoria Da infraestrutura Do município Para onde foi Nós fizemos O contato Com a prefeitura Né Com a infraestrutura Do município Que provavelmente Recebeu esse recurso Tem a placa Do governo Do estado Mas É um trabalho De parceria É governo E prefeitura E aí A gente vai E a gente vai Atrás Vai em busca De uma resposta Sabe o que é Que os caras fazem Não respondem Não respondem O desrespeito Não é com a gente Aqui Que está apresentando O programa não O desrespeito É com a população É um desrespeito Com a população É impressionante Como o interior Do estado Vive abandonado Não é só Ter fé não Ter fé Presidente Figueiredo Sabe Outros municípios Que ficam esperando Pelo poder público E o poder público Simplesmente Cruza os braços Cruza os braços E o dinheiro Que é bom Ninguém vê A gente vai continuar Cobrando essa história Da prefeitura De ter fé E dos órgãos responsáveis Vamos cobrar Porque o povo Precisa de uma resposta Agora me traz imagem Traz aqui na tela Do 6 horas Um incêndio que aconteceu No São José Solta aí Soltei Marquinho Um incêndio que aconteceu No São José 2 Uma casa de alvenaria Que pegou fogo Por volta de 7 horas da manhã De ontem Domingo Isso aconteceu na rua 22 Do bairro São José 2 Etapa B Duas viaturas Do corpo de bombeiros Foram acionadas Para atender a ocorrência Graças a Deus Eles atenderam rapidamente A defesa civil Foi acionada Para dar suporte Às vítimas E graças a Deus Como eu falei Não houveram Vítimas Só ferimentos E ferimentos leves Mas A grande perda Foi material Apenas perda material Graças a Deus Que o bombeiro Agiu rapidamente Com os caminhões De incêndio E tudo foi resolvido Parabéns ao corpo De bombeiros Vem pra mim aqui Marquinho Vem pra mim Porque o período De matrícula Agora fica atento Porque o período De matrícula Para novos alunos Da rede pública De ensino Tanto municipal Como estadual Começa já na próxima semana Então fica atento Porque já já Eu vou trazer os detalhes Para você Tem foto? Coloca foto aí Do telespectador Que está mandando mensagem Para a gente aqui No nosso Facebook Tá aí Olha só que maravilha Esse aí Foi o que eu falei Que estava tomando um cafezinho Aqui né É o Quem é esse aí? Olha aí Olha o pessoal aí Um abraço aqui Para o Eduardo Vitor Edilson Somos do São José Na Zona Leste Bom dia Obrigado pelo carinho E pela audiência Meu fim de semana É o José Pietro Olha só rapaz Cara de óculos escuros Garotão Que maravilha Meu nome é Luana Moro no Cacau Pereira Tá acompanhando Seis Horas Notícias Obrigado Luaninha Pelo carinho Pela audiência Olha muita gente Mandando mensagem Continua participando Aqui Como aqui na geral Continua participando 993276649 993276649 Manda sua mensagem Manda sua foto E já já a gente volta A gente vai fazer um rápido intervalo E volta logo em seguida Aqui no Seis Horas Notícias Música 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 Música